Eu comprei um bagulho na Best Buy, e aí agora eu vou lá buscar, só que daqui pra Best Buy é uma caminhada de 7km, uma hora e meia andando, e eu não quero andar 7km, mas nem fudendo, então é o seguinte, eu vou pegar um ônibus, mano, eu não sei pegar um ônibus aqui na cidade, eu não sei quanto custa uma passagem, eu tinha lido que era de graça, mas eu não tenho certeza, então eu tô levando 4 dólares aqui, em moeda de 25 centavos, torcendo pra ser tipo 1 dólar e 25, ou 2 dólares no máximo, seja o que Deus quiser, mano. Tô aqui na parada de ônibus, não tem nem lugar pra sentar, os outros tem até lugar pra sentar, mas esse aqui era o mais próximo, eu tô com medo. Chegou o homem! Tô dentro do ônibus, o bagulho é de graça, não precisa nem pagar, mano. Que isso, vou andar só de ônibus agora, mano. Cheguei no bagulho em 5 minutos, o bagulho quer demorar 1 hora e meia caminhando, passa pela minha academia, então eu já posso pela academia de graça, mano, que isso. Ó, porra, filho, melhor que isso, só se me deixasse na porta. Moleque, precisa do passaporte.